Hoje, então, a gente vai fazer alguns exercícios de química. Determine o volume molar de um gás ideal, cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura a 273 Kelvin e a pressão a 1 atm. Lembrando da equação de Clapeyron, que a gente já estudou, ela diz o quê? Que PV é igual a nRT, certo? Bom, então, o que a gente quer descobrir, né? PV é igual a nRT, ele quer descobrir o volume. Então, ele quer descobrir o volume. Beleza, então, o que é o volume? Bom, a gente sabe N, a gente sabe T, que é 273, que é o STP, ou U. As condições normais, né? Então, vamos lá. Pressão, 1 atm, vezes o volume, que a gente não sabe, é N. R é 0,082, vezes a temperatura, que é 273 Kelvin. O volume, então, é igual a N, vezes 0,082, 0,082, o que? Átomo litro, átomo não, atm, por litro, sobre Kelvin, por mol, vezes 273 Kelvin. Não é 27³, é 273 Kelvin. Tudo isso dividido em 1, atm. Ó, então, atm cortou com atm, Kelvin cortou com Kelvin, e aqui, é... o mol, tem que cortar com mol desse. Nós querendo saber o volume, né? Tá, então, aqui, o N, digamos que a gente tem 1 mol, e o mol se cancela com mol. Então, vai ser 273, vezes o R, que é 0,082. 273, vezes 0,082. que dá 22,082, 22,4 litro. PV igual a NRT. Então, a gente toma como se fosse 1 mol, vezes 0,082, vezes 273. A gente sabe, né, pela equação aqui, que na pressão normal, com N valendo 1, o R, a gente sabe, a temperatura normal, todos, sempre vai ser 22,4 litros. Pode ser carbono, pode ser hidrogênio, pode ser oxigênio, pode ser qualquer coisa. Sempre é 22,4 litros. no CNTP. Condição normal de temperatura e pressão. Beleza? Determine o número de mols de um gás que ocupa o volume de 90 litros. Este gás tem uma pressão de 2 atm e a temperatura de 100 Kelvin, dado que o R é 0,810. Beleza. O que ele quer saber? ele quer saber o N, né? Que é o quê? O N é o número de mols. Beleza. Então, PV igual a NRT. PV igual a NRT. A gente divide o RT lá. Então, fica PV sobre RT. PV sobre RT. Isso vai ser igual a N. Certo? Pressão é dada em quê? É dada em ato. Em atm, atmosfera, né? Volume é dada em quê? Em litro. Dividido. É... R é dada em quê? É... ATM por litro sobre Kelvin por mol. Vezes Kelvin, né? Olha lá, então. Kelvin cancela com Kelvin. Atm com atm. É litro com litro. E sobra mol. Beleza. Então, a gente sabe que já vai dar certo. Agora, vamos para as continhas. A nossa pressão é 2 atm. O nosso volume é 90 litros. O nosso R é 0,082. 0,082. Atm litro. Kelvin mol. Vezes 100 Kelvin. Isso tem que ser igual a N. Beleza? Kelvin corta com Kelvin. Litro com litro. Atm com atm. Vai ser 2 vezes 90. Dividido. 100. 10 vezes 0,082. Enquanto, 90. Dá 2 vezes. Isso. Se eu multiplico por 10. Vai dar 0,082. Ou eu posso dividir esse 2 aqui. 1 e aqui. 5. Tá, então vai ser 5 vezes 0.082, dá 0.41, beleza? Aí é 9 dividido 0.41, dá 21,95. O quê? Mou. É, aqui ó, VVNRT, portanto, é 290 igual a N vezes 0.82 vezes 100. Dividiu ali, 180 dividido 8.2, 21.95. Muito bem. Um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém um mol de um gás ideal sobre uma certa pressão, V. A temperatura absoluta do gás é T e a constante universal dos gases perfeitos é 0.782 átomo litro por mol Kelvin. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, cujo gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão no instante em que ele ocupa o volume é de 32,8 litros. É. Beleza, então, olha só. Ele diz que quando o meu volume aqui vai ter 4 ATMs, certo? E que quando eu estou com o volume 32,8 a 47 graus Celsius vai entrar em quanto a pressão. Então, eu quero, então, descobrir pressão. PV igual a NRT, portanto, PV igual a NRT. Então, P é NRT sobre V. E por que que é isso, ó? Eu dividi por V em ambos os lados, né? Porque é uma balança, eu faço a mesma coisa dos dois lados, V. Só que V dividido V é 1. E multiplicar por 1 é a mesma coisa que fazer nada. É que nem somar com 0. É a mesma coisa que fazer nada. Por isso que eu passei aqui pra dividir. NRT. N eu sei quanto que é. Um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém um mol. Sim, é 1. Ou seja, aqui, pode esquecer isso daqui. Vamos deixar ali pra ficar certinho. Mas aqui a gente pode esquecer, mas eu vou escrever do mesmo jeito. 1 vezes. R é a constante de original dos gases. Perfeita dos gases, 0.082. Vezes a temperatura, 47 graus. Mas a gente não trabalha com graus Celsius. Trabalhamos com Kelvin. Então, é só 273 mais C é igual a K. Beleza? Então, no caso, a gente tem que somar 47. 3 mais 7, 0, leva 1. 7 mais 5 é 12, leva 1. 320. Beleza? Tá, então vai ser N vezes R vezes T, 320, dividido o volume. Que é 32,8. Beleza? Então, vamos fazer 0,082 vezes 320 e divide por 32,8. Vai dar 0,8 atm. 0,8 atm. Beleza. E só para fazer mesmo, vamos descobrir quanto que é isso daqui. Vamos lá. Então, eu sei que o volume é igual a nRT, nRT sobre P. Então, o volume é N1R, 0,082, 0,082 vezes T, sobre pressão, que é 4 átomos. Não é átomo, é atm. Bom, isotérmica. Então, eles querem uma transformação isotérmica. Isotérmica, não muda de valor a temperatura. Portanto, aqui também vai ser 47 graus. Ou 320 Kelvin. Então, vai ser 320 vezes 0,082, dividido 4. Que dá 6,56. Então, aqui vai ser 6,56 litros a 4 atm, a 47 ou 320 Kelvin. E aí, quando estiver em 32,8 litros, vai estar a 0,8 atm, a 320 Kelvin. Kelvin, viu? E agora o último, questão 4. Um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sob uma pressão 2,9 atm, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10,23. E a constante universal dos gases perfeitos é R igual a 0,082. Nessas condições, o número de moléculas continuadas no gás é aproximadamente D. Então, ele quer saber o número de moléculas, né? N, que é o quê, ó? PV sobre RT. Certo, a pressão é 2,9 atm, vezes o volume. Ele nos diz que o volume é 41 litros. PV sobre R, 0,082, vezes a temperatura, que é 273 mais 7, que dá 7 mais 3 dá 10, leva 1. 8 menos 9 dá 290. 273 mais 19, 27. Beleza, isso aqui, ele nos dá massa, né? Então, opa, olha só aqui. A gente sabe, né, que PV igual a NRT. PV igual a MRT. PV igual a M pode ser dito também como a massa pela massa molar. Então, a massa que ele nos dá aqui, a gente quer saber a massa molar, né? Que é, então, a gente vai passar isso aqui para o outro lado. Então, o M maiúsculo vai ser a massa que ele nos dá, que é 140 gramas pela constante universal. 0,082 por 290 Kelvin, dividido, pressão 2 atm, 2,9 atm, vezes o volume, que é 41 litros. E aí vai sobrar, isso aqui, né, 1 atm litro, corta 1 atm litro, Kelvin mol, corta com Kelvin e sobra mol. Então, vai ficar 140 gramas. Então, vamos lá. É, 290 vezes 0,082 vezes 140, dividido, 2,9, dividido, entre parênteses, né, para não dar erro, 2,9 vezes 41 litros, né? Então, 28. Então, a massa molar é 28 gramas por mol, certo? Mas a gente quer descobrir quantas moléculas tem. Então, a gente vai multiplicar. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, os gramas. É, eu sei que 6,02 vezes 10 na 23 é moléculas, né? Dá 1, dá 1. Aí. Eu fiz da forma mais difícil, porque eu troquei massa em massa e tal. Mas aí, vamos fazer da forma fácil. PVNRT, divide NR, pressão 2,9 atm, por 41 litros, dividido R, 0,082, vezes, temperatura, que é 290. Tá, então vai ser 41 litros, vezes 2,9 atm, dividido 0,082, vezes... O que que é isso? T, temperatura, 290 graus. Dá 5. Então, a gente sabe que 1 mol são dos 6 vezes 10 na 23, né? Então, 5 mols vai ser x. Então, vai ser 5 vezes 6, dá 30 vezes 10 na 23, ou seja, 3 vezes 10 na 24, mais ou menos. 3 vezes 10 na 24. 3 vezes 10 na 24. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.